Olá pessoal, o patrocinense joga hoje em Maringá, no Paraná. O jogo será às 19h. Daqui a pouquinho a gente vai contar tudo pra você. O Atlético Patrocinense joga hoje pela décima rodada do Campeonato Brasileiro e da Série B, em Maringá, no Paraná. O time está na liderança do campeonato e busca mais um resultado positivo lá no Paraná. Esta semana fez treinamentos durante toda a semana, porque teve uma folga aí, né? Na quarta-feira não teve jogo, então o patrocinense vai preparado, embora esteja com desgaste natural do time que joga duas vezes por semana. Nós vamos contar agora como é que será tudo isso, quem foi relacionado, quem não foi e também de nova cara, né? Que se apresentou ao Atlético Patrocinense. A décima rodada do Brasileiro Série D, Grupo A7, será a jogada toda hoje. Às 17h, Operário do Mato Grosso do Sul e Cascavel, jogando no Jax da Luz, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Às 17h15, em Piracicaba, jogam 15 de novembro, em Inter de Limeira, o clássico regional. Às 18h, Craque de Catalão e Ferroviária de Araraquara, jogando no Genervino Fonseca, em Catalão, Goiás. E o último jogo da noite será às 19h, com Maringá e Patrocinense, no Willi Davis, em Maringá, no Paraná. A classificação até agora mostra o Patrocinense, em primeiro, com 17 pontos, ganho. Segundo, o Craque de Catalão, com 15. Em terceiro, está a Inter de Limeira, com 12 pontos. Em quarto, a Ferroviária, com 11. Em quinto, também com 11, perdendo apenas no critério de desempate, o Maringá. Em sexto, o 15 de novembro, com 10 pontos. Em sétimo, com 9, o Cascavel. E em oitavo e último lugar, o Operário, com apenas 7 pontos ganhos. A rodada 11 será no próximo final de semana, dia 1º de julho, às 16h, em Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho. A Inter de Limeira recebe o Craque de Catalão. Às 17h, lá no Jaques da Luz, em Campo Grande, no Mato Grosso, jogam o Operário em Maringá. Também às 17h, no sábado, repetindo aqui, dia 1º, jogam o Ferroviária e, 15 de novembro, em Araraquara, na Fonte Luminosa. E, no domingo, o Patrocinense e o Cascavel. O jogo vai ser em Cascavel, no Olímpico Regional. Um pouco mais tranquilo, porque, finalmente, o Campeonato Brasileiro não teve rodada nesse meio de semana. O Atlético Patrocinense aproveitou o tempo para treinar e recuperar alguns jogadores. Três estão no Departamento Médico. O caso do zagueiro Dante, do atacante Michael Félix e do Marcão. Outros jogadores estão sendo liberados. Essa semana, a gente vai ter dois, três retornos importantes de atletas que estavam sentindo alguma lesão. E isso também vai fortalecendo a gente. E quem está chegando para compor o elenco do Atlético Patrocinense é o Mococa, que veio do Norte, time lá do Norte de Minas. E já está pronto, já tem o seu nome publicado no BID. Se o Rogério quiser, pode jogar hoje. É um grupo qualificado, um grupo vencedor, um grupo que tem tido êxito. É bom chegar assim, te dar tranquilidade, saber que o time está no caminho certo, estão fazendo as coisas corretas. Chego para agregar e chego para fazer o meu melhor. Está chegando um grande jogador de qualidade e é sempre melhorar, cada vez mais. Dois jogos seguidos fora de casa, isso preocupa ou não? Preocupa. Acho que jogar dentro de casa tem sido um fator preponderante para que a gente possa somar pontos. A gente tem conquistado as vitórias aqui, é óbvio, com muito esforço, com muita dedicação e com o apoio do torcedor. Mas nós passamos por dois jogos também na primeira fase fora de casa e depois teremos dois aqui na sequência. Então acho que é seguir pontuando, seguir fazendo jogos de forma equilibrada, bastante concentrados, para que a gente possa continuar somando pontos aí na divisão. Acho que é dois jogos difíceis, dois jogos difíceis com duas equipes muito bem. Só que sabemos que temos que fazer o nosso trabalho de qualquer jeito. Sabemos que com respeito, mas também temos que fazer o nosso melhor e poder conquistar a vitória sempre. O time tem que estar preparado, sempre tentar melhorar, evoluir e se Deus quiser conseguir os três pontos fora de casa. Estão relacionados para o jogo de hoje Patrocinense e Maringá, Maringá e Patrocinense, direto de Maringá, no Paraná, às 7 horas da noite, aqui na Rede Hoje, com o link direto na F Sports. Então não perca, às 19 horas tem Patrocinense e Maringá. No site de texto aí da Rede Hoje você vai encontrar tudo, né? O link para a transmissão, o horário do jogo, enfim, todas as informações para você. É isso aí, rapaziada. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho, de compartilhar o material, de comentar, né? E de, lógico, dar aquele like aqui porque assim você nos ajuda. Um grande abraço e até o nosso próximo programa que vai ser amanhã com os melhores momentos de Patrocinense e Maringá. Maringá e Patrocinense, jogo que acontece hoje à noite no Paraná. Um abraço. Oferecimento. A Biofértil Brasil, empresa genuinamente patrocinense, está completando 10 anos de mercado. Fabricando produtos organominerais nas linhas de aplicação via solo, fertirrigação e foliares. Melhorando a estrutura química, física e biológica do solo, além de promover alta produtividade. Biofértil Brasil, construindo história de sucesso junto ao produtor rural. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. Vai comprar móveis, estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sobre o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. No Posto Econômico é assim. Abastecendo R$ 100 em gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel, você garante o seu cupom. E concorre também em um vale para o combustível no valor de R$ 300 todo mês. Posto Econômico. O único que realiza um show de prêmios para você. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dono. O cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Está aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.